Olá, Roquel. E eu sou Laura. Este é clássico. Saboó versus grafite. O que mata na calma e o... E o... E o... E o... E o... É, o comédia, né? E o comédia. Vai ser uma batalha peculiar essa, uma batalha da aldeia. Vamos lá. Vamos ver se ele vai conseguir... O grafite vai continuar na pose com o saboó doidinho. Tá no lugar? Olha o cara de doidinho aí. O que começa? O que começa? Ipa! Tá raro, começa. Vamos, velho. Olha como ele é real inquieto em uma personagem. Olha o que ele faz com o microfone do nada, ó. Sou eu, velho. Do nada. Do nada. Imperatividade. Ele é, tá inquieto ali já, velho. Nossa senhora. Geral acabou o passinho. Geral acabou o passinho. Você educado. Você educado. Puxa, puxa lá. getada. Puxa lá. Tão cheio. Puxa lá. Puxa aí, né? Cão cheio? Caranja. Tão que! No papo eu te aniquilo Vou te matar no flowzinho do Bob Hoje eu só vou te matar, filho Tá entendendo? Tudo aqui é diferente, grafite Eu mando no hit, eu sei que essa lapiseira Quebrou sua ponta, tombando uma folha sujite Tá entendendo? É diferente na TAC Já se representa a favela Que é o flow do Chico Buac E sua derrota é o Stão Jaquarela O Stão Jaquarela Só que sem maldade você aqui não passou uma visão Você foi cuzão É como se fosse Chico Buac Da tua derrota eu tô fazendo a construção Só que sem maldade meu mano Você sabe que a minha rima é mais fria Atlético de Madrid Acho que é melhor voltar pra escola e aprender mais sobre geografia E vou ter que falar de sulfite Sem maldade meu mano Ganhar de você eu não faço esforço A semelhança da sulfite o sapo é uma folha de almas Nos três eu só faço meus esboços É o que eu posso deixar meu mano Sabe muito bem que teu final vai ser engraçado A tua semelhança com uma folha de sulfite É que os dois vão sair daqui com a cara pintada Olha o meu prazer Falou de Madrid Mas sabe que agora na Bíblia seré o Saulo É tipo a música sertaneja Tua rima foi pra Madrid Volta logo pra São Paulo Você tá bem Boa Esse bico não convida com o Sabuó Carai Carai Sim Hoje é grafite, o seu mano, respeita, hoje é grafite, Sama Deu sabor, né, os primeiros aí Tá achado É a minha mente ultimamente é um arquipélago Um conjunto de ilhas cheio de ideias Muitos flows, muitas rimas que você não consegue compreender Até porque você falou besteira Eu queria que você se irmasse sério Dei daqui outro domisfério, mas essa só que eu sei uma da zoeira Acho que tinha mais uma tábua eu posso até usar Só não pede pra eu parar Porque eu tô pedindo continuar te esbancar Pode falar que é a ideologia? Então eu rima que sem sacanagem Você falou que minha rima era velha Mas minha veterana era bastante antiga, é vintage Tá entendendo meu parceiro? Agora eu te mato e não entendo o que você tá falando Tá dizendo que palavra que não existe existe Onde é a rua de nos bagos de nos bagos É o quê? É o Chico Rima? Que palavra que não existe existe Onde é a rua de nos bagos de nos bagos de nos bagos Lorbago de Lorbango? Que cera o chico Rima Ele é o Cavite, ele é o Cavite, cadê a bunda na vaga? Calma Você falou que tinha mais uma beleza, tá entendendo o que eu falo desse crime? Porra, refeira a minha vez O Galá Virgem, brinquedo e sumir Só que você fala o tiro pega e o tiro pague semaldade A tua rima é muito feia onde fica só a rua e junto com a Rondijuna apenas bota na esquina Membro do Alex. Ninguém quer ver ela juntos. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Caralho. Caralho. É brincadeira não. Tem que respeitar. Levem o homem a sério. Caralho. 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 É por isso que agora você fez o argumento e se lembra todo o nome da quebrada e faz muleca dançando mais dezembro. O que você falou que era o museu? Me desculpa, meu parceiro que tá viva e é antiga. Quando eu faço minha rima também vira a história que é problema que na noite do museu aqui a vida tá... Tá puxo. Caraca. Eu te falo pra sério, você não sai no museu, você morreu, vai ser interrado e depois vai virar fóssil. Eu não vou virar fóssil, só que tá somado em meu mandro, eu seguro minhas emoções. Se eu virar um fóssil tá tranquilo, porque no futuro eu vou virar combustível pra seguintes gerações. É sempre o vento, assim, é por isso que sem vontade de eu proceder, por isso que eles vão se inspirar no que eu fiz, pra fazer o tanto de melhor que os jovens deles de fazer. Pode pá, você falou que vira combustível, mas a gente sabe que o teu resto é que é deplorável, no hip-hop eu tenho que conseguir no nível, eu sou tipo o vento, combustível renovável, você vai exagerar... Caralho! Ué? Ei, 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 calma, fica, ô, o teu combustível de fóssil esgotou. O que você me esgotou até porque eu vou te falar, não vai esgotar 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 porque eu vou te falar. O... A porra! Cara! O que é isso, Sabuó? Deu muito sabor aqui, velho. Ele buscou. Buscou pelo rabo. Quarto round, ele gritou. Não, não deu não, não deu não pro grafite ali. Realmente não deu não. Sabuó é grafite, senhoras e senhores. É uma batalha de personalidades opostas. Não é bem diferente, mas foi interessante. Até a próxima.